Já de volta, queridas amigas webs espectadoras aqui do nosso programa Democracia Leda Prada E eu continuo aqui nesse almoço delicioso, né? Com essa pasta maravilhosa Do Lidadora Griffe do Sabor E com um queijo francês maravilhoso Hummm Muito bom Hummm Com o vinho da Leda Para acompanhar Realmente é um vinho, olha só É um vinho delicioso Que você encontra também No Lidador A Griffe do Sabor Que hoje o Lidador é uma das maiores importadoras de vinhos e comestíveis finos A Griffe do Sabor Exporta de mais de 50 países, né? E ele atende o Brasil todo, né? Então é só você ligar Nós temos a nossa loja online Que você pode fazer as suas compras Através do seu computador Hummm Muito bom E o vinho da Leda, né? Que você pode encontrar também no Lidador Uma delícia Realmente, olha Tá uma delícia Muito gostoso Esse prato E é uma griffe muito especial Que está há 85 anos No mercado Trabalhando para a sua família Com todo o amor e carinho E com garantia de origem e qualidade Hummm Uma delícia Essa pasta italiana do Lidador É muito bom Muito bom E é uma empresa Que é do Brasil E na presidência É dirigida por um homem Que vai fazer 86 anos Isso é motivo, né? Para a gente Comemorar Eu estou comemorando aqui O sucesso do Sr. Cabral Do presidente do Lidador Sr. Joaquim Cabral